Fala galera do QG, eu sou o Morfeu e hoje estamos aqui para mais um episódio do Storybird. E se você ainda não viu os outros, corre lá e veja os outros episódios feitos pra você, meu amigo nerd e geek de plantão. Neste Storybird, estaremos fugindo um pouco das principais editoras e estaremos caminhando um caminho um pouco diferente. A editora é a Dark Horse Comics e o personagem desse Storybird é o Hellboy. Uma das primeiras coisas que vem sempre à mente, daqueles que não são exatamente fãs do personagem, são os ótimos filmes de Guilherme Del Toro, que contém a ótima atuação de Ron Pierman. Mas nesse Storybird nós iremos um pouco além, nós iremos se aprofundar um pouco mais na história do Hellboy, sua origem e tudo que vocês muitas vezes não conhecem sobre os quadrinhos, sobre as HQs do Hellboy. Hellboy é um personagem criado por Mark Minhola e durante um tempo teve os roteiros de John Byrne. Sua primeira aparição para o público foi em 1993, na San Diego Comic Con, e foi um projeto rejeitado pela DC Comics. E só em 1994 ele foi lançado e publicado pela Dark Horse Comics. Hellboy é um resultado de um pacto entre uma mulher e um demônio, e nas profundezas do inferno ela deu à luz a um menino, e esse menino recebeu o nome de Anun Umurama, ou como é mais conhecido, Hellboy. Hellboy tem um arco histórico usando como plano de fundo a Segunda Guerra Mundial e o nazismo. Os aliados venciam a guerra e os nazistas desesperados começaram a apelar para todo tipo de vantagens. Foi quando um grupo liderado por Gregório Rasputin resolveu ajudar o lado nazista, apelando para o lado místico e para a magia negra, trazendo Hellboy à Terra. Hellboy, porém, foi encontrado pelo lado dos aliados e criado como um filho pelo cientista e professor inglês Trevor Brunheim. Hellboy tem 2,13 metros de altura, pesa aproximadamente 181 quilos, olhos amarelos e cabelos frescos. Porém, os aspectos físicos que mais chamam a atenção em Hellboy são sua pele vermelha, chifres e sua mão direita, que tem acoplada uma espécie de manopla de pedra. E apesar de ter a aparência de um homem de meia idade, sua mente é de um adolescente. Ele constantemente mantém seus chifres cortados, isso faz com que ele mantenha seu lado demoníaco contido. E sua mão direita é a chave para libertar o Grujahá, os sete deuses do caos. Hellboy começou a demonstrar interesses e pesquisar sobre posições demoníacas, artefatos místicos, exorcismo e todo esse lado sobrenatural. Que é o que difere os filmes dos quadrinhos, esse ar um pouco mais constantínico, usando aqui alguma leve referência. Além disso, Hellboy ganhou o título de ser humano honorário, se tornando agente de campo da BPDP, ou Birro de Pesquisas e Defesa Paranormal. E foi considerado o maior detetive sobrenatural do mundo. As habilidades sobre-humanas de Hellboy derivam de sua natureza demoníaca. Ele é muito mais forte fisicamente do que um ser humano comum. Ele pode ser machucado, mas possui um fator de cura que lhe permite recuperar-se de ferimentos em uma velocidade incrível. Ele também tem a capacidade de compreender as línguas mágicas e antigas. Hellboy é conhecido por usar várias armas e itens místicos em sua luta contra o mal. Um dos seus dois itens mais notáveis é o seu samaritano, uma arma extremamente grande e conhecida por sua força bruta, e a mão direita da perdição. Hellboy também usa de frentes, encantos e gadgets quando a situação exige. Ele carrega uma cruz de ouro que está amarrada em seu cinto, que foi dada a ele por seu pai na Terra, o Professor Broom. Muito raramente ele faz uso de uma arma, uma Smith Wism M29. Caminhando já para o nosso fim desse pequeno resumo sobre o Hellboy, vamos deixar aqui algumas histórias e HQs pra caso você queira pesquisar ou comprar elas na sua livraria ou loja virtual de sua preferência. As HQs do Hellboy não são lançamentos mensais, normalmente elas são lançadas em um arco já fechado em formato de encadernado, e não do modo convencional que estamos acostumados a ver. A maioria dessas histórias foram lançadas no Brasil pela editora Mythos. Então vamos citar as HQs. Hellboy Edição Histórica Vol. 1 – Sementes da Destruição, pela editora Mythos, foi lançado em 1998. Hellboy Edição Histórica Vol. 2 – O Despertar do Demônio, também pela editora Mythos, de 1998, também. Hellboy Edição Histórica Vol. 4 – A Mão Direita da Perdição, editora Mythos, 2004. Hellboy A Capela de Moloch e o Vigarista, editora Mythos, ano 2009. Birro de Pesquisas e Defesa Paranormal Vol. 1 e Vol. 2, também pela editora Mythos, respectivamente lançados em 2006 e 2010. E é isso aí, pessoal. Não esqueça de seguir nossas redes sociais, que vão aparecer aqui no final do vídeo, e se inscrever no nosso canal. Se você gostou do vídeo, compartilha com os amiguinhos, e clica no joinha, e nos dá aquela moral. Um abraço, nerds lindos, e até a próxima semana.